Olá, seja bem-vindo a mais um informativo do Broca do Dio, levando informação em primeira mão para você tudo o que acontece aqui no Vale do Ivaí. Situação complicada aconteceu também nesta manhã do dia 2 de setembro, né? Um acidente aí envolvendo uma parati que ficou totalmente destruída sua traseira e também uma caminhonete S10. Os dois veículos aí se envolviam no acidente, no trecho ali próximo à Praca do Luar e Jardim Alegre. Caminhonete aí de Vaiporã, também a Paraty de Lidianópolis, né? Mas graças a Deus aí só foi danos materiais, ninguém ficou ferido gravemente. Na hora do acidente aí estava chovendo muito ali, a rodovia muito movimentada, mas graças a Deus não teve nada de estragos aí com as pessoas, né? Essas imagens aí são do jornal, portal do Vale, né? Do Wellington Jones aí que fez as imagens. E o blog do Joe está transmitindo essas imagens aí para vocês, mostrando esse acidente aí nas rodovias do Vale do Ivaí. E lembrando vocês aí que venha seguir o nosso canal no YouTube e também curta a nossa página do Facebook que está debaixo na descrição desse vídeo no YouTube, para você ficar por dentro de tudo que acontece em São Pedro Ivaí e toda a região do Ivaí. Quem fala com vocês é Lindner Franco, o popular Joe do Brog, direto de São Pedro do Ivaí.